Na última promoção da Eagle Dynamics, eu fiz a besteira de comprar mais um avião. Mas dessa vez foi o P-51 Mustang, um avião da Segunda Guerra Mundial. Achei muito bom de pilotar, melhor até que o P-47. Pelo menos, comparado a esse avião, é mais rápido, com certeza. No vídeo de hoje, eu e meu amigo Cavaleiro atacamos umas pontes com foguetes e depois fizemos uma patrulha aérea. Como não encontramos inimigos, meu amigo se desconectou e eu resolvi voltar pra casa pra pousar. Só que no caminho, eu acabei encontrando um aeroporto inimigo e resolvi fazer uma baguncinha antes de ir embora. Espero que gostem desse vídeo, não é nada de especial, mas também não queria descartar essas imagens. Então, aproveitem e vamos voar. Ó, Mag, a nossa esquerda vai ter um rio. A gente tem que seguir esse rio e destruir as pontes que tiver nele, então pega um pouco pra esquerda. Ah, tô vendo que tem as... Ah, tô vendo o rio. Uhum, é isso aí. E a gente só precisa seguir o rio e ir procurando as pontes. Tá. Ó, Mag, visual da ponte. Doze horas na minha posição. Goin for attack run. Acertei a ponte! Yeah! Tô vendo uma ponte, mas não sei se é essa a ponte que eu tenho que destruir. Eu tô vendo você. Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tô vendo outra ponte aqui em seguida. É essa que a gente tem que destruir? Já tamo nelas? Vai pra ela, vai pra ela, vai pra ela. Levando a ponte... Ah, uma ponte, eu tô vendo que você destruiu a ponte, ela tá quebrada. Tem duas pontes embaixo de você agora. Eu tô vendo, eu vou ver a distância pra fazer o ataque run. Eu perdi o visual de você, caralho. Tudo bem, eu tô em cima das outras pontes. Quantos foguetes você usou? Eu usei três porque eu errei. É, ok. Dispara bem de perto, cara. Você vai pegar a ponte de esquerda ou da direita? Mais pro norte. Ok, eu vou pegar mais pro sul, então. Copy? Copy. Cara, é o suficiente pra danificar, eu acho. Mas destruiu. Indo pro Rocks to Run. Ok, copy. Alguém tá atrás de mim. É você? Não, é que se você estiver perto do chão, às vezes ele é... Ah, é... Tô alinhando com a ponte do sul. Errei também, é bem... bem curto. Caiu curto. Ah, a ponte tem que ficar bem grande, cara. É, acertei. Peguei uma ponte, tá pegando fogo. Tá destruída. Boa. Você tá indo pra outra? Ah, eu dispari os três foguetes sem querer. Eu vi, mas você errou. Eu acho que... Não, acertei a ponte. Tá pegando fogo a ponte. É, tá destruída a primeira parte. Beleza. Eu vou pra uma próxima. É depois de uma floresta, tô vendo. Ainda devo ter mais dois foguetes. É, indo pro Bomber Run. Ah, quero ver acertar, hein. Splash. Que lindo, velho. Acertou? Em cheio. Aham, destruída. Bem, vamos fazer agora um patrol aqui. Você não tem mais nada de foguete? Não, não. E como eu expliquei, meu amigo teve que desconectar mais cedo devido a outros compromissos. E na minha volta, eu encontrei esse aeroporto inimigo. Quando eu vi que tinha dois aviões taxiando pra decolar, aproveitei a alta velocidade do P-51 e fiz meu ataque. E na minha volta, eu encontrei esse aeroporto inimigo. É, pelo jeito um dos aviões atacados tentou decolar danificado e acabou caindo. Tentei seguir um BF-109, eu acho que era um BF-109, mas com pouca energia e baixa altitude, abortei pra atacar outros que estavam decolando. Acertei alguns tiros e resolvi ser correndo dali. Agora eu vou mostrar algo bem legal do P-51 pra vocês. Ele possui um sistema de potência extra para um motor chamado War Emergency Power, ou WP. Com o WP ativado, é injetado água ou outros elementos que eu não sei, no motor, que aumenta a pressão dentro do pistão pra produzir até 60% mais de potência. Só não pode usar por mais de 5 minutos constantes, senão quebra tudo lá dentro. Na vida real, pra ativar o WP ou o P-51, basta empurrar a manete de potência até o máximo. Só que pra evitar e ativar o WP acidentalmente, nesse avião tem um araminho que limita até onde o piloto podia aumentar a potência. Mas se você realmente tá querendo fugir de problemas, basta empurrar a manete com tudo até o fim pra quebrar a araminho pra ativar o WP no P-51. Enquanto eu fugia daquela situação no aeroporto, o BF-109 conseguiu me alcançar e me acertar alguns disparos. Não tive dúvida. Ativei o WP e empurrei o meu P-51 nos limites pra fugir daquela situação. Não tive dúvida. Peraí que tem um atrás de mim. Tô meio tenso aqui. É jogador. Ele não para de atirar, caramba. É, eu acho que minha estratégia deu certo. O avião inimigo não conseguiu manter a mesma velocidade do meu. Escapei pra poder voltar pra casa e poder voar outro dia. E aí? E aí? Aproximando o final pra pousar meu teco-teco. Não foi o melhor dos pouços? Não foi o melhor dos pouços? Não foi o melhor dos pouços? Mas também considerando a condição do meu avião. Mas também considerando a condição do meu avião. Mas também considerando a condição do meu avião. Eu até saio do meu avião aqui pra ver. Estourou o pneu pelo jeito. Na hora do pouso, mas fora isso. Não foi? Mas também considerando o pneu pelo que você pode encontrar. E aí? Obrigado.